Sabe Danoninho galera? Aquele negocinho rosinha, docinho Que todo mundo já deve ter comido Pois então, com quantos anos você foi descobrir que na verdade o Danoninho é um queijo É galera, o Danoninho é um queijo E na primeira embalagem está escrito É um tipo de queijo chamado Petite Suisse Só que no caso esse queijo Danoninho vem com sabor de morango Muitas pessoas comem esse queijo no mundo inteiro sem saber que é um queijo Justamente por ser um queijo bem diferente dos queijos tradicionais né Esse queijo no caso é molinho e docinho Mas é um queijo né galera, um queijo francês Essa você não sabia hein Vamos ver quantos anos eu aparento ter Quando você terminar de largar as plantas Eu quero falar com você sobre uma mensagem que eu vi no seu celular Duas horas depois Vê se o portão tá aberto Tá aberto? Tá aberto! Lorena, calma Calma Lorena, espera Lorena Calma Lorena, vem aqui Lorena, não vai fazer besteira Lorena, não vai fazer besteira Lorena Lorena, vem aqui Lorena Lorena Como você pronuncia isso? Gnocchi Gnocchi Vamos lá, garoto Meu, tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também Vamos ver se dá certo Fica a vesga de um olho só Cobre um olho Olha pro seu dedo Tira o dedo Mamãe, cadê meu almoço? Minha filha, você só fala de todo e de comida Eu não posso não Você tem uma lombriga nessa barriga que passa de todo e só pensando em comer Chega a ver o que eu tenho Nada Oxi Como é que eu posso vomitar batata se eu comer repolho? Papai tá doente Mamãe sem dente Meus irmãos com piolho Mano, fala pra tua mãe que tu tá com fome pra gente comer Mãe, ele tá com fome Eu? Não, não tô não O que que cê tá fazendo? Ei, cadê Francisco? Ele ainda está no grupo? Ai, Francisco Eu vou escrever saudade num tijolo Vou jogar na sua cabeça pra você ver como é que saudade dói Eu cheguei a conclusão que eu tenho três vidas A minha A que o povo cuida E a que o povo inventa Bruno Oi Bruno, porra Bruno Oi Tu não sabe quem que tá lá na tua casa, boy Vitão, homem Aquele mesmo, porra Pega ele Pega ele Pega ele Satisgrado! Não estou hoje não! Misera! Places you can go in Lebanon to donate blood, things you can share, and just places that you can support people. Lebanon is landlocked by Syria and Israel, which are pretty contentious neighbors to us. So our only access to food, medicine, anything is through our port, which is now destroyed. So Lebanon needs all the help it can get right now. Um, so please educate yourself and share what you can and donate if you can. I get overwhelmed so easily, my anxiety creeps inside of me, makes it hard to break what's gone over me, feels like I'm somebody else. I get overwhelmed so easily. Hoje eu tô ruim, eu vou dizer só mais uma coisa, foi do tempo que eu sofria por alguém, quem perdeu que chore, quem achar que console. Ai que maldade! Ai que maldade!